Música Vai, fica aí, fica aí. Olha lá, hein? Nada de gracinha, hein? Calma. É, fica tranquila, neném. Fica tranquila que a gente não quer arrumar confusão com ninguém. A gente só quer tua grana. Vocês podem levar tudo que eu tiver, tudo? A gente faz um acordo. A gente faz, com certeza. Acordo é ruim, hein? O que vocês vão fazer com a gente? Olha, com você a gente não vai fazer nada. A gente vai te tratar bem porque tu vale ouro. Agora, com o playboy aqui... Não, 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 por favor. Calma, calma. Eu não vou sair de perto de você. Fica tranquila. Deixa ele embora. Eu não vou deixar você aqui sozinha. Vai continuar bacana de herói, hein, meu irmão? Deixa ela, cara. Deixa ela. Lá pra ela, seu desgraçado. Solta ela. Deixa ela aí. Deixa ela. Tadinha, primo. Não, sejam. Sejam. Solta ela, seu desgraçado. Sejam. E se amarra, seu desgraçado. Solta. Não, não dá pra ir embora. Não, não dá pra ir embora, seu desgraçado, seu desgraçado, seu desgraçado, seu desgraçado, seu desgraçado. Alô, Leona? Tá tudo dando certo já. Já tô até apanhando. Vou merecer uma massagem bem gostosa quando chegar em casa, não vou não, minha Lona? Então tá bom. Beijo. Selina, que bom que você tá aqui. A Bel e o Estêvão, eles sumiram desde ontem. Eu fiquei preocupadíssima, mas é que eu também não queria alarmar ninguém pra não piorar a situação. Claro, mas sumiram como, Leona? Que horas eles saíram de casa ontem? Luxus, boa tarde. Só um minutinho que eu vou transferir. Alô? Sim, sou eu? Pois não? Meu senhor, por favor. Por favor, nós vamos fazer tudo o que o senhor pedir, mas mantenha a integridade dos dois, que é isso que importa. Sim, eu entendo, mas... Alô? Alô? Meu Deus do céu. Conta, Selina, conta. Foram sequestrados, Leona. A Bel e o Estêvão foram sequestrados. Nós estamos proibidos de falar pra polícia sobre pena. Vamos ligar depois pra falar sobre o pagamento do resgate. É inacreditável isso. Bel e o Estêvão sequestraram. Calma, calma, Selina. Calma. Nós vamos falar com a polícia. A gente vai ignorar essa ameaça e nós vamos falar com a polícia. Não, 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 Selina, eu te peço, por favor. Não faz isso. Não faz isso. Vamos esperar mais um pouco. Vamos respeitar, você não pode esperar tudo. Eu vou ter que voltar lá no ateliê da Bel porque ela pediu pra eu ficar tomando conta do menino e eu deixei ele lá sozinha. Ah, meu Deus, eu vou com você porque essa criança sozinha ainda mais a cor. Acorda aí, rapaz. Vai, larga aqui. Isso, 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 isso. Rápido, cara. Cai aí. A flecha mais um pouco. Tá bom? Tá. Agora vai, vem aqui. Me dá um burro na cara, vai. Isso, patrão. Vai, faz o que eu tô mandando, vai. Mais forte, vai. Mais forte, idiota. Bate com a obra, caramba. E aí? Bécil! Não era coisa a gente... Calma, patrão, só tô cumprindo o orto. Vai, leva lá pra dentro, vai, imbecil. Estêvão! Estêvão! O que vocês fizeram com ele? Tu tinha que dar graças a Deus, o teu playboy tá vivo, tá me entendendo? Eu tô bem, meu amor, eu tô bem. Fora do rango! Aí, ó, serviço cinco estrelas, princesa, né, não? Eu preciso cuidar dos ferimentos dele. Por favor. Aí tu já tá querendo demais, né? Tá querendo abusar da minha boa vontade. Peraí, peraí! Meu amor, o que você tem? Eu tô bem, meu amor, come. Peraí, eles deram comida. Você que tem que se alimentar, meu amor, come, por favor. Come, meu amor. O que foi? Ele tá passando mal. Ei! Ele é doente! É sério o que ele tem? Desce a mim, desce a mim! Eu não vou sair daqui sem você, meu amor, preste atenção. Daqui eu só vou sair morto. Eu não vou sair daqui sem você, entendeu? Eu não vou. A culpa é minha fazer você passar por tudo isso. Eu só te faço sofrer, só te faço mal. Mas tá tudo certo, confia em mim.